Fala galera do YouTube, como vocês estão? Tudo tranquilo? Hoje nós vamos aprender e rever aqui, pra quem já sabe, um conceito muito bacana que é como você faz um Port Mirroring, que é fazer um espelhamento de porta em português. E pra quem tá seguindo, só pra vocês terem uma referência, eu tô seguindo aqui no livro da Cisco, no official guide, e esse aqui é o capítulo 16, aonde a gente vai falar do conceito que eles chamam de Spam, que é a sigla pra, segundo o livro aqui diz assim, Switch Port Analysis. Há duas formas da gente fazer essa feature, que é a local, quando você tem uma máquina, você tem uma outra máquina, localmente, no mesmo switch, e aí é bem tranquilo a gente fazer, mas também existe a possibilidade, quando você não está conectado, no mesmo switch que você quer capturar aquele pacote. Então você tem que fazer isso remoto, vindo num outro switch, cascateando num outro switch. Então hoje nós vamos falar do Spam, e roda a vinheta! Maravilha, então conforme a gente falou logo na introdução, essa máquina aqui, é a máquina que a gente quer capturar os pacotes, que está conectada num switch de acesso, nessa porta aqui, na nossa porta 10. E já do outro lado, a gente tem na porta 24, essa outra máquina aqui, que é essa máquina que vai estar fazendo a captura de pacote aqui através do Warshark. Nesse momento, ele só está pegando fluxo convencional, que está passando pela porta, mas nada que a gente gere tráfego desse lado aqui, está pegando aqui. Então vamos aqui, eu vou colocar a câmera aqui de dentro, para a captura de dentro aqui, para ficar melhor a visualização da tela. Maravilha galera, então vamos lá, nós estamos conectados aqui no router, para entrar com a senha secreta aqui, e nosso objetivo é chegar lá no switch de acesso, onde está conectada ambas as máquinas, que o IP no caso a gente já sabe, que é o Warshark 10.0.0.104, perdão, 0.4. Vou passar em Cisco, em Cisco, em Cisco, em Cisco, em Cisco. Beleza? E aqui são as duas máquinas conectadas aqui, ambas estão na mesma VLAN. Vamos lá, show VLAN aqui. Dentro dessa mesma VLAN, nós temos aqui as duas interfaces, a 10 e a 24. Ok? Então, no momento aqui, o Warshark não está capturando nenhum pacote, como nós vimos lá da máquina, que se origina lá da máquina 101. Exceto, é claro, que se eu vier aqui na máquina ao lado, mandar um ping, qualquer coisa que influencie o meu card dessa máquina, estou pingando a 102, aí a gente consegue ver tráfego aí de ICMP, de ping aí. E logo após termina, ele não capta mais nada. Em paralelo aqui, eu estou pingando continuamente o IP 10.0.0.2. Então, ele está pingando ali, não parou de pingar em nenhum momento, e aqui ele não está pegando nada. Maravilha! No nosso switch aqui, vamos entrar em ConfT, Vou entrar com o comando Monitor, Session. Nesse equipamento aqui, ele suporta até 66 entradas, né? Vamos colocar a seção 1 aqui. O Source, quem que vai fornecer a informação, onde que eu estou puxando. Então, você pode escolher VLAN, enfim, o Remote, o que a gente vai fazer em um outro vídeo. E, no nosso caso, a gente vai fazer a interface. O interface, quanto eu faço? Fast 0 barra 10. Que tipo de tráfego aqui? Aí ele pergunta, né? Que tipo de tráfego que eu quero puxar? PX e RX? No caso aqui, vamos colocar com ambos. Ok. Então, está criada a nossa seção, que está puxando todo o tráfego, então, da interface 10. Só que a gente precisa agora criar uma nova entrada para colocar, né? Para fazer o repositório dessas informações que a gente está coletando. Mesma coisa. Monitor, Session 1. com, tem que bater lá, Destination, interface, Fast, 0 barra 24. Encapsulation, que a gente vai usar para, esse encapsulation é chamado replicate, para ele replicar a informação. Replicate, ingress, entrada, dot 1Q, VLAN, 10. No nosso caso, o equipamento está na, ambos estão na VLAN 10. Beleza? Maravilha. Olha agora o que, como que o R-Shark está agora, reagindo. A partir do momento que a gente entrou o comando, o ping que eu falei para você, menos T, que estava na máquina ao lado, não parou em nenhum minuto. E agora ele está pegando todo o tráfego, que está originando no 101, indo para o 100, indo para o 1002, continuamente. E minha máquina só está capturando o pacote, ela não está fazendo nada, ela não está sendo o destino de nenhum pacote desses aqui que vocês estão vendo. Bom galera, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje. Se curtiu, deixa o seu like aí, se inscreva no canal também. Muito obrigado aí pelo seu tempo e disposição, e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!